Mano, eu descobri uma coisa nova aqui, novo aplicativo Existe um software de edição de animação que se chama Blender Ele é pra PC, não existe versão mobile Então eu fui procurando aplicativos que eram iguais ao Blender E achei um novo aí, o Prisma 3D Ou seja, ele trabalha com 3D Mano, que mal doidão com isso Que moldar lá um montão de coisas Vou fazer um tutorial dele aqui agora Só pra vocês verem como ele é legal E também dá pra fazer, sabe aqueles desenhos animados que passam na televisão? Carros 3, sabe? Não Então, dá pra fazer mais uma cópia disso lá no Prisma 3D Tudo lá Bom, essa é a interface dele Eu já fiz um projeto aí com uma caixinha de fósforo Então, vamos clicar em New pra fazer o novo projeto E ele já criou aqui nosso mundo Que ainda não é o mundo, né? Ele vai te fazer o mundo Os recursos básicos são esses aqui, ó Você pode adicionar uma câmera Que é um movimento diferente Tem que começar a adicionar luz Que pode ser, por exemplo, um sol Tem que começar a adicionar um cubo Que é um preset, né? Pode adicionar um cubo Uma esfera Que é em 3D mesmo, que é verdade Dá pra adicionar um plano Que pode ser o chão Cilindro Pirande Text Text é um recurso aí bem legalzinho Eu gostei bastante dele Porque além de ter um texto, ele é 3D Aqui, o nome do canal lá Daí, vamos supor que eu querem fazer uma intro Com o desenho aqui, ó Um texto Vamos ver ele pra aquele anel do meio Nesse molde Animação Começar a fazer a animação Posso vir aqui, ó Espaço vazio Adicionar uma keyframe Um 10 aqui E adicionar uma keyframe Daí, aqui no 20 Eu não vou fazer nada Daí aqui nos 30 Por exemplo, né? Dá um zoom Aqui Adicionar uma câmera Dá um zoom Peraí Um zoom na câmera Daí aqui nós temos uma animação Vocês vêem, né? Só de exemplo Tutorialzinho aí, básico Só pra vocês verem como é que ele funciona Eu vou fazer outros vídeos dele Mais avançados, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje Vídeo basiquinha aí Tutorial Tutorial básico Do Prisma 3D Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Obrigado.